Eu, obrigada meus amores Ainda que eu falasse a língua dos homens Falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente invejo, se envaidece O amor é o fundo que há de sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É o meu querer mais que o bem querer É solitário andar por entre a gente É o mal contentar-se de contente É cuidar quem se perdeu É só o amor, é só o amor E conhece o que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente invejo Não sente invejo, se envaidece É estar se preso por vontade É servir a quem vencer É servir a quem vencer É o tempo que nos mata É verdade É a verdade É a verdade Não contrária a si É o mesmo amor Estou acordado E todos dormem Todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas veniremos Mas veniremos Faça a si É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade Ainda Quem falasse a língua dos homens Falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria